Tomei uma bela de uma surra tentando ocupar o castelo lá Que surra que eu tomei Queremba Então eu vou fazer algumas missões, vou ganhar mais Experience Points XP, famoso XP E quando eu estiver melhor, mais forte, eu vou tentar dominar aquele castelo novamente Shame! Remember me? Você tentou me humilizar. Você deixou seu marco em mim, mas não funcionava. Em vez de Shame, eu construí pride. Eu abrigo o marco e fui criado. Agora eu vou voltar para acabar com você! E aí 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 Pronto, próxima vez que encontrar esse carinha eu vou poder dominá-lo Pronto, próxima vez. Pronto, próxima vez. Vamos caçar o Targoroth, Targoroth ou Balrog, enfim, Targoroth. Targoroth fouls earth and sky, plows a path of flame, haste, haste, haste. It rages across land, scorches a path. Targoroth will not be difficult to find. Escape this Targoroth. Freeze Mordor to burn your lands. It burns. It burns all. He must be buried. He must be returned to the depths. No tracks. Now, it's doubled back. Lies in wait to rain down fire. Where are we going? To ice. We go to ice. néu. táchado. Táchado. E aí, o Stalactite! Spel this beast to rot and weed! E aí, o Stalactite! E aí, o Stalactite! E aí, o Stalactite! O Stalactite! O Stalactite! E aí, o Stalactite! E aí, o Stalactite! O Stalactite! O Stalactite! E aí, o Stalactite! O Stalactite! E aí, o Stalactite! O Stalactite! E aí, 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 o Stalactite! Undebt. We defeat Undebt. Undebt. Não convidados, os orques preparam um banquete para celebrar o saque de Minas e Tio. E, espero, nós podemos escapar com nossas vidas. E alguns deles. E aí? 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 Eu não fico mais nada. Eu não poderia sobreviver aqui se eu fosse. Olha, o corpo! Fale em, rapos, fale em! For hoje nós celebramos nosso bom sorte. Hura é morto e boa renda. Nós perdemos um inimigo e ganhamos. Nós ganhamos... Oh, chur... O que é? O que é? E aí é a nossa tesão. Nós vamos lá! Não! 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 Um! Oh, meu Deus! Você serve o Senhor do velho! Eu sou o Chosen Master! Chosen Master! Até a próxima vez! Hum, eu diria que essa foi uma das nossas mais sucessivas missões, Gravewalker. Eu nem consigo lembrar desse jovem jovem que eu conheci na cidade de baixo. Você quer dizer o que salvou a sua vida daquele capitão? Essa é a missão. Tipo o Cerco de Fortaleza. Ainda estão acorrentados, vamos salvar os Gondorianos então. O preço da guerra, vamos lá, vamos liberar os Gondorianos. Um dos nossos escoutos recordou prisões aqui. Há bem tantos orques para serem. Vamos a fazer uma frente ao meio. Eu vou estar lá. Baranar, você deve ser cuidado. O que é isso? O que é que nós somos? Bebe, bonitinho! Bebe, bonitinho! You're finished! A good blow! I'll cut you down! Break the blade! No more! Here he is! Die! Die! You and into Korgoroth too. That's the orders. No more! I don't know how you found us, but thank you Ranger! I'll take the next one. 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 I've given up hope Ranger. Thank you. I don't think the blood is real at all! I think some mood made him up to scare the manfolk! Have you heard? O que é que os soldados e os deslizam com o óleo de coelho? Não há nada de ver. Mas ainda, não há nada, qualquer coisa que mantém os soft-sins vivendo em Outer terror, é bom em mim. Não há mais! Por favor, não há mais! Tomemos. Vamos, vamos. Temos que ir embora! Temos que iria logo. Você não entende. Temos que ir! O que você disse, poderia ter feito você riqueza. Você foi tão focada em ele, você esqueceu de mim. Você não pode fazer isso em Mordor. O que você disse? O que você disse? Não, não não! O que será? Eu tenho honra de ser escolhido! Eu tenho um nível muito bom! Eu tenho um nível muito bom! Eu sou um! Putrinho! O que é isso? O que é isso? Esse cara vai ser um senhor capitão, ele é muito bom. O nível dele é baixo, mas ele é excelente. O que é isso? 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 É alegre nem 34 de minha Serveção, meu parceiro! Vamo resgatar o namorado da Hytril 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 Caramba como tem arqueiro aqui Esses arqueiros vão se provar muito úteis Dessa missão Vamo resgatar o namorado da Hytril Vamo resgatar o namorado da Hytril Vamo resgatar o namorado da Hytril Vámonos! 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 Atáquem! Atáquem! Vámonos! Vámonos! Já, já! Vámonos! 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 Não me engança, não me engança. Apenas me engança. Não, não me engança, não me engança! Agora eu vou te matar! Eu vou te matar! Tive a steel! Die, weakly! Apenas você não pegue a peça... Apenas você! Apenas você me enviou! Apenas você! Apenas você! Apenas você! Tantas você! Tanto você! Tanto você! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?